Lá 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 em 15 de 10 segundos eu te faço gozar Ô piranho, hoje eu tô louco de balão Jáquele sobie o pa mente eu vou te dar só empurrar, só empurrar, só empurrar, só empurrar, só empurradão Já que ele subiu pra mente Eu vou te dar só um empurrado, 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 empurradão Vou te dar só um empurradão Te taco, te taco, machuco, te taco, te soco, te taco, machuco Te taco, te empurro, caralho Tu fica agamada Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando pra rapaziada Faz um favor Vai taca bunda, vai taca bunda, vai taca bunda, 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 bunda no grau Vai taca bunda, vai taca bunda, 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 bunda no grau Parou, vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta da palinha da Da palinha da Ju, da xereca, da palinha da Da palinha da xereca, da palinha da Da palinha da pepeca Da palinha da Da palinha da pepeca Lá, 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 lá Em menos de dez segundos eu te faço gozar Oh piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele subiu pra mente eu vou te dar só empurrado Te taco, te taco, machuco, te taco, te soco, te taco, machuco, te taco, te empurro, caralho, tu fica agamada Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando pra rapaziada Faz um favor Vai, 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 vai Da palhinha da xereca, da palhinha da, da palhinha da pepeca, da palhinha da, da palhinha da pepeca. É o canal do Flank Oficial, mané! Respeita vagabundo!